Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de novo para conversar com vocês sobre os grandes problemas nacionais e também internacionais. Afinal, a nossa América Latina está tumultuada, acontecendo um monte de coisa, e vale a pena a gente também repassar um pouco o que está acontecendo com os nossos vizinhos. A eleição do Uruguai, na Bolívia, na Argentina, tudo isso é muito importante e reflete no Brasil. Vocês sabem que nós estamos em todas as mídias, curta a gente no Facebook, você pode receber o nosso boletim, tanto pelo e-mail como pelo WhatsApp, e nós estamos no Instagram, no Twitter, segue a gente no Twitter, que a gente está ali, ó, pum, 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 pingando as notícias e chamando vocês para o diálogo. E também estamos no YouTube. Você verá este filme que nós vamos fazer agora muito melhor no YouTube. E para continuar nos vendo, você precisa contribuir com ele. Botar o seu dinheirinho ali, né, porque é da contribuição dos nossos leitores que nós sobrevivemos. Eu estou aqui hoje com o professor Ladislau Dombor, professor de Economia na PUC, é uma pessoa extraordinária, consultor da ONU, já viajou o mundo inteiro aí e tal. E temos uma sorte danada de ele estar aqui porque ele é requisitado para o mundo inteiro aí, o mundo inteiro quer explorar essa cabeça maravilhosa aí. Não para, quer, está sempre viajando, viaja para Paris, para Polônia, para França, para onde mais você foi. Para muitos lugares, para muitos lugares. E agora mesmo está viajando por todo o Brasil, porque as pessoas, as universidades, querem que ele explique o que é que está acontecendo com a política econômica deste nosso país. Até daqui a pouco. Então, pessoal, aqui estamos de volta. Nós vamos começar o nosso bate-papo com uma coisa que está preocupando e atormentando todo mundo, que é o pacote que o Guedes quer que a nação inteira engula. Mas não vai dar para engolir, não. Vocês imaginem, imaginem. Com dinheiro, salário mínimo. Mas isso é apenas um dos aspectos. Para reduzir o gasto público, ele propõe reduzir as horas e o vencimento dos funcionários públicos, colocando, inclusive, um mínimo que é muito inferior àquele mínimo com que os funcionários concursados ingressam na administração pública. Então, quer acabar com as promoções. E, enfim, eu penso que ele tem aquela ideia do fã-míssimo acabar com o Estado. porque atacar, furiosamente achar que reduzir o salário de funcionários públicos, sem reduzir o dele, sem reduzir nenhum salário do primeiro e segundo escalão, ele vai consertar a economia. Então, ele diz que vai conseguir 80 milhões em dois anos para pagar as contas. Enfim, tudo o que ele está fazendo é para pagar as contas. Então, ele anunciou também que é necessário, e ele vai fazer, agilizar o processo de privatização. porque, nesse ritmo, eles não estão arrecadando o suficiente para pagar as contas. Aquela mentalidade que nós sabemos, é o déficit fiscal, é pegar dinheiro para pagar as contas. Mas, nenhuma medida contra os ricos. Ao contrário, para os ricos, eles só facilitam, isentam, não cobram dívidas, e, andramba, e alienação dos bens nacionais. A última, que ele diz, que vai permitir, você sabe, você não pode exportar madeira nativa. você não pode exportar tora. Você pode exportar tora das alienígenas, pinos, eucalipos, e tal. E você também sabe que há uma deflorestação na Amazônia, que é ilegal. Ele quer legalizar a exportação de tora, porque diz que é a riqueza que, com isso, faz dinheiro. Enfim, é tanta insanidade, como é que você acha que cortando o gasto, só cortando o gasto, ele vai resolver? Ah, sim, outra coisa que eu gostaria de estudar. Dizem que a economia já está melhorando. que já vai, não vai dar 1% o PIB, vai dar 0,5%, e que isso é uma melhora. E que, nesse ano, já teve 70 mil novos empregos, agora, no último mês, 40 mil no comércio. Puxa vida, todos os anos, quando é fim de sábado e quando é época de Natal, há uma maior demanda de emprego. mas, entre 60 milhões de desempregados, 40 mil, o que é? Deixa eu comentar. Tem uma primeira constatação óbvia, que é o seguinte, desde que eles assumiram, porque, a partir de 2003, meia de 2003, tem manifestações, boicote, e a Dilma eleita disseram que não ia governar e não governou mesmo, eles estão, digamos, entraram de sola, contra a Dilma, quando ela tentou reduzir os juros, em particular, das famílias, das empresas. e, de lá para cá, a economia está parada. Nós tivemos uma recessão de 3,8% em 2015, 3,5%, ou seja, uma queda de 7%, que nunca recuperamos. quando a economia se diz, cresce o PIB de 0,9%, isso é uma bobagem, porque é menos do que o crescimento demográfico, e, além do mais, eles calculam no PIB os enriquecimentos dos banqueiros, que não contribuem nem com emprego, nem com produção. Então, a primeira coisa, que até quando a gente vai até acreditar que eles estão consertando a economia, quando, na verdade, eles que quebraram a economia através de juros que são simplesmente extorsivos. Um segundo eixo importante a entender é o seguinte, para você equilibrar as contas públicas, você não faz isso ferrando a economia, ferrando as famílias, ferrando pequenamente a empresa, coisa do jeito. Você diz, você vai reduzir os gastos. eles não estão reduzindo os gastos com os juros nos bancos. Em cima da taxa selic, a taxa selic se reduziu, mas o volume, o estoque da dívida aumentou muito. Então, no ano passado, nós continuamos um dreno sobre os recursos públicos de 320 bilhões que foi para a Tisouro Direto, para aplicações financeiras, que é dinheiro que vai para banqueiros, vai para fundos diferentes, financeiros, vai para holdings, e na realidade não gera emprego, porque simplesmente são aplicações financeiras. O grande problema é que se você mantém o dinheiro transferido para os banqueiros e eles não investem, eles só rodam nas aplicações financeiras. Mas, ao mesmo tempo, para pagar dinheiro para os banqueiros, você reduzir o dinheiro que há para o SUS, para a educação, para a minha casa, a minha vida, enfim, um conjunto de elementos, você atinge o salário mínimo, você, no pacote que você faz, você reduz a capacidade de compra das famílias, você está reduzindo o dinheiro que é o imposto sobre o consumo que vai para o governo. Então, você está afundando. Agora, isso se multiplica, isso não é nada complicado em termos econômicos. Quando as famílias são consumindo menos, as empresas não têm para quem vender. Quando as empresas não têm para quem vender, elas empregam menos. Então, o nosso desemprego que em 2010 era de 4,8%, agora está chegando a quase 13%. Falarem em um aumento de que abriram 70 mil postos de trabalho é uma piada. Na fase Lula se gerou 18 milhões de empregos formais, quer dizer, um negócio que não faz muito sentido. Mas o mais importante é o seguinte, as empresas estão trabalhando hoje com 70% da sua capacidade. Elas poderiam produzir muito mais. Não estão produzindo por quê? Não tem para quem vender. Então, você tem uma entrevista de um empresário que diz se realmente está mais barato eu contratar, só que para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? então, o empresário produtivo o que ele precisa não é discurso ideológico ele precisa ter mercado para quem vender ou seja, as famílias têm que ter dinheiro e ele tem que ter acesso a juros baratos para poder investir. Isso que funciona em qualquer parte do mundo isso não é questão de ideologia é uma questão eminentemente prática. No Brasil o empresário produtivo não tem nem para quem vender e não tem crédito barato tem, pelo contrário juros extorsivos. Então, o que ele fez com toda essa redução? Porque a narrativa é reduzir o Estado porque o Estado é gasto. Isso é uma bobagem porque o Estado assegurava a saúde assegurava a minha casa minha vida fazia investimentos para as famílias e por outro lado fazia investimentos para infraestruturas transporte, energia, etc. o SUS e outras políticas sociais asseguravam melhoria das condições da família que podiam consumir mais sem ter que gastar com planos de saúde privados e com outro gênero então você dinamizava a economia pelo consumo e você dinamizava a atividade empresarial porque tinham para quem vender e porque as infraestruturas geram maior produtividade empresarial então o negócio que o ciclo econômico não é complicado esse olhar eu acompanho isso eu assessorei vários países você prioriza o bem-estar das famílias o bem-estar das famílias gera capacidade de compra esse bem-estar em parte é dinheiro no bolso que você não pode ferrar a família desse lado e em parte é o salário indireto o acesso a educação gratuita a saúde a segurança essas coisas um rio limpo todos esses processos então onde funciona e eu pego exemplos como a China que está funcionando a Coreia do Sul o Canadá pego regimes politicamente diferentes mas em termos econômicos todos que funcionam tem isso em comum eles orientam os recursos para o bem-estar das famílias nesses últimos aspectos dinheiro no bolso pagar o transporte comprar camisa e tal e acesso aos bens públicos o consumo coletivo você não compra a sua própria escola não compra o hospital você tem que ter acesso ao serviço de saúde certo e você isso dinamiza a atividade empresarial o que reduz o desemprego e aí é muito interessante porque primeiro a atividade empresarial vai gerar impostos sobre a produção e vai reduzir os custos sobre a previdência porque você reduziu o desemprego então se você soma os impostos que pagam as famílias sobre o consumo e os impostos sobre a produção você gerou mais dinheiro então para o Estado então qual é a imensa bobagem dessa farsa que a gente enfrenta aquilo que provavelmente chamam de narrativa é que para você fazer funcionar a economia não é reduzindo os chamados gastos do Estado na realidade esses gastos são investimentos agora o gasto sim é o que eles transferem para os bancos agora quando você reduz o dinheiro que vai para as famílias sob forma de SUS e essas coisas salário indireto e você reduz o direito reduz o salário mínimo etc que reduz o consumo das famílias você está simplesmente aumentando o déficit porque está entrando menos dinheiro você esfriou a economia a forma inteligente de você dinamizar a economia é rigorosamente inversa nós temos 380 bilhões de dólares em reservas transforme uma parte disso em real retome os investimentos públicos minha casa minha vida favoreça o aumento do salário mínimo etc frente de trabalho como fazia o Getúlio naquela época você gera uma dinâmica de consumo que vai gerar mais atividade empresarial não vai gerar inflação porque porque as empresas estão trabalhando a 70% da capacidade estão subutilizadas tem estoques acumulados então você aumentou a demanda mas você tem a oferta que casa com isso você retomando a atividade empresarial e o consumo das famílias você gera mais recursos para o Estado e a conta fecha é assim que funcionou a forma como os Estados Unidos saíram da crise nos Estados Unidos também nos anos 30 havia isso não estamos mal o Estado tem pouco dinheiro o New Deal foi o New Deal foi isso investimento maciço na construção o que eles fizeram eles pegaram meteram imposto em cima dos capitais financeiros e produtivos emitiram moeda e geraram um monte de iniciativas públicas de investimentos que geraram dinheiro na mão das famílias as famílias não colocam dinheiro em paraíso fiscal não fazem aplicações financeiras o grosso da população compra porque tem necessidades então um real que você coloca por exemplo no bolsa família ele dinamiza um real setenta e oito no PIB isso foi calculado pelo IPER então você obtém os efeitos multiplicadores porque que a China está se desenvolvendo com essa rapidez porque ela controla o sistema financeiro e o cara na China não vai colocar o dinheiro em paraíso fiscal e fazer especulações e coisas do gênero ele tem que investir não tem mistério você não vai desenvolver economia gerando confiança entre os ricos porque o rico quando fica com confiança ele quer chupar mais é tão simples assim a gente tem esse negócio aqui que foi feito pelos americanos levantaram a Forbes porque são os bilionários no Brasil é a Forbes vale a pena se comprar está nas bancas e você vê o perfil aqui você conta nos dedos gente que está fazendo alguma coisa como é que o Joseph Safra aumentou em 12 meses de março de 2018 a março de 2019 aumentou a sua fortuna sua fortuna dele não valorado do banco sua fortuna pessoal em 19 bilhões eu vou dar um exemplo eu uso isso frequentemente para as pessoas entenderem porque as pessoas não entendem o que é que é um bilhão imagina que eu tenho um bilhão de dólares imagina que eu pego esse bilhão de dólares aplico a 5% ao ano é moderado a minha aplicação financeira é moderada quanto é que eu estou ganhando eu estou ganhando por dia 137 mil dólares estão entendendo o que é que é um bilhão agora em 12 meses esse cara aumentou em 19 bilhões de onde saiu esse 19 bilhões de algum lugar tem que sair se você que me assiste está em endividado e está ferrado em juros elevados sabe que de algum lugar esse dinheiro saiu esse dinheiro saiu das famílias saiu dos programas sociais saiu da capacidade de investimento do governo e o resultado prático é que você esfriou a economia e quanto mais você esfria a economia menos imposto é pago tanto sobre consumo como sobre produção e o resultado é que você já aumenta o déficit a grande piada é o seguinte o sexto ano que eles estão ferrando o país aumentando o déficit porque o erro básico é que eles têm que inverter a compreensão e acompanhar o que se faz no resto do mundo você dinamiza a economia para ter mais recursos gerados pelo consumo e pela atividade empresarial o que fecha a conta o que eles estão fazendo simplesmente primeiro nós não vamos tocar no que os bancos estão chupando porque é sagrado eu sou banqueiro diz o Paulo Guedes e isso reduz as entradas você tem que aumentar as entradas em vez de diminuir os gastos do governo porque aí você gera uma dinâmica econômica isso é um beabá de economia eu pus no meu blog doobor.org vocês podem pegar lá 10 minutos para entender a economia eu peguei um quadro na PUC e desenhei as coisas hoje tem que fazer desenho para entender o grau do besterol que a gente tem que ouvir cada vez que que pega o Jornal Nacional que dizem não, mas vai melhorar mas que melhorar se você tira juros em cima da família de um pote e tal nós temos 64 milhões de brasileiros que estão ferrados com o nome sujo não estão conseguindo pagar o que compraram o que dirá comprar mais coisas certo então você está paralisando a pequena e média empresa está ferrada também em dívidas então os banqueiros estão extraindo dinheiro das famílias da pequena e média empresa porque a grande pega dinheiro lá fora a juros moderados certo e você pegou a capacidade de investimento do Estado através do serviço da dívida pública que no ano passado foram 320 bilhões de dólares tem o fazer funcionar a economia é simples de que que precisa o empresário produtivo ele precisa de gente com dinheiro para poder vender para eles ou seja de demanda ele precisa de juros baratos para poder investir para quem vender tem que poder investir aqui no Brasil ele não tem nem mercado porque ferraram com a capacidade de compra da população e não tem como investir porque os juros para pequena e média empresa estão na ordem de 50% o que o negócio completamente surrealista no resto do mundo é 2% ao ano veja veja até onde vai a maldade dessa gente o único banco que a gente tinha de investimento era o BNDES eles estão transformando em um banco comum também que agora mesmo teve um lucro absurdo e deixou de ser o banco produtor do desenvolvimento o banco a intermediação financeira é atividade de meio não é uma atividade de fim em si você não come os sinais magnéticos que o dinheiro de hoje é coisa do jeito o banco não produz alguma coisa o que justifica a intermediação financeira é ele pegar esse dinheiro por exemplo as poupanças tuas e várias pessoas junta isso vai falar com o empresário e diz olha monta aqui uma fábrica disso disso daqui porque tem demanda para isso vai funcionar ou seja eu quero que junta poupanças improdutivas e transforma em investimento produtivo isso que é por exemplo a função do banco na China que é a função do banco na Alemanha ou em outros países aqui não aqui eles extraem isso simplesmente não funciona você está esterilizando as nossas poupanças porque o problema básico de tudo isso é o seguinte isso foi estudado pelo Piqueti e hoje é aceito mundialmente na realidade para você produzir é trabalhoso tem que fazer coisa concreta mas para você produzir isso tem que render o produto no mundo o PIB mundial aumenta 2, 2,5% a hora se você faz uma aplicação financeira que é só papel só computador você vai ganhar entre 7 e 9% para onde é que vai o dinheiro para onde a gente faz e além do mais é só teclado produzir é é muito mais é muito mais trabalhoso o que que faz a China fecha a especulação né o que que propõe o Piqueti caras que ganham dinheiro sem produzir nada viveram bilionários apenas extraindo vão receber um imposto forte para equilibrar o que eles fazem e quanto eles pagam de imposto você sabe que no Brasil todos esses ganhos financeiros lucros dividendos são isentos de imposto é é é o professor que paga 27,5% esses caras não pegam um frias que aumentou em 7 bilhões em 12 meses os seus lucros ele está gostando ele está gostando do que estão fazendo mas na realidade esse sistema está fechando o país então ainda sobre a questão da sobre a questão da caixa econômica em todo o país do mundo há uma caixa econômica que pega a poupança do povo para devolver em desenvolvimento aqui eles estão acabando com a caixa também além do banco de desenvolvimento eles também estão acabando com a caixa transformando num banco comercial para depois lá na frente vender o básico é o seguinte eu organizei planos de desenvolvimento em vários países você organiza o uso do recurso público e a orientação para os bancos em função do efeito multiplicador do dinheiro então por exemplo se eu favoreço um conjunto de investimento no saneamento básico a gente sabe isso é estatístico um real ou um dólar que você investe em saneamento básico são quatro dólares que você deixa de gastar com doença de saúde então na realidade o que você está fazendo você colocou o dinheiro dali e com isso você liberou quatro dólares do outro lado ou seja você dá para investir em outras coisas então o que você faz para a coisa funcionar você pega o dinheiro que você tem e você vai pensando bom eu vou priorizar o saneamento básico porque isso vai gerar um tempo multiplicador eu vou pensar que regiões do país estão com insuficiência de transporte portanto as coisas saem mais caras quando saem de lá vou melhorar esse transporte porque isso gera barateio o custo de produção e com isso eu vou dinamizar a economia daquela região e você vai hierarquizando os projetos partindo dos que mais multiplicam os recursos porque tem mais utilidade imediata para a economia até os que mentam até chegar ao limite dos recursos isso funciona para o Estado de um lado e funciona também para o empresário porque se o empresário ele tem um imposto sério sobre a fortuna sobre o dinheiro parado e que vê que esse dinheiro está diminuindo ele vai pensar deixa eu fazer uma coisa útil com esse dinheiro e isso você incita um cara ao invés dele comprar ações e brincar na especulação você desonera o investimento produtivo e taxa fortemente o investimento especulativo o resultado você está canalizando incitando os banqueiros privados a utilizar o dinheiro de maneira de maneira inteligente é um círculo vicioso é um círculo virtuoso que a gente busca para se contrapor ao círculo vicioso que eles montaram eles aqui estão enriquecendo os bilionários esperando que os bilionários investam os bilionários não investem em fazer aplicações financeiras e colocam grande parte do seu dinheiro em paraíso fiscais e ainda por cima estão isentos de impostos pensar que isso aqui funcione francamente é o sexto ano que a cada fim de ano me dizem sim mas para o ano que vem está previsto depois é só você olhar as estatísticas ano por ano a gente olha assim em janeiro dizem vai crescer 3% em maio dizem vai crescer 2% em setembro dizem vai crescer 1% agora é 0,8 é palhaçada porque é palhaçada porque é o seguinte o sistema só funciona quando você emprega o dinheiro para a produção você tem que comprar máquinas você tem que produzir você tem que investir não tem milagre agora dizer que não nós estamos enriquecendo os ricos os ricos vão ter confiança e vão investir um belo empresário aqui faz uma entrevista excelente diz para que eu vou está mais barato eu contratar mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender mas o sistema simplesmente não funciona a gente tem que nos domina para trás é isso aí está vendo fiquem com a gente daqui a pouquinho nós vamos voltar continuar com esse papo só esclarecendo as coisas no outro dia a gente vai voltar a gente vai voltar outro dia não daqui a pouco dessa vez então que tal vocês gostaram da aula a isso o professor Nadir Valdobor que está dando uma volta ao mundo ele faz parte de uma corrente de economistas que está questionando essa ditadura do capital financeiro que foi imposta praticamente no mundo todo então daqui a pouquinho ou melhor logo nós estaremos de volta para continuar essa conversa com o professor Nadir Valdobor fique com a gente contribua para que nós possamos continuar com esse jornalismo diferenciado até mais o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto